E aqui na saída para a merenda no corredor do hospital, vou tirar a minha luva agora e eu quero apenas dar um conselho. Não apenas para o homem. Homem, vai cuidar da tua próstata. Com mais de 50 anos, vai se cuidar, beleza? Fazer o exame do toque, que é o ideal e é o certo. Cuide-se enquanto há tempo. E você, mulher, não fique atrás, não. Vai lá, cuide-se, cuidado. Olha o câncer da mama aí. Vai fazer o teu exame também, mulherada. Se bem que as mulheres são mais aplicadas. As mulheres são mais coerentes na questão da saúde do que o homem. A mulher vai se prevenir. A mulher se previne. A mulher se previne bem mais do que o homem. As mulheres vão fazer os seus exames. Enquanto os homens só vêm aqui numa UPA, só vêm aqui num hospital, quando já estão quase que entre a vida e a morte. Nós, homens, temos isso conosco. Mas tem que ser diminuída essa estatística. Tem que parar com isso. A gente tem que procurar o médico para se prevenir, para se cuidar. Não é quando já está muito doente, não, gente. Vai fazer o teu exame da próstata, rapá. Entendeu o que é que eu faço com o desenho? Vem fazer teu exame da próstata. Cuida da tua saúde. Cuida do que Deus te deu. Deus te deu a vida. E cabe a você a cuidar dela. Como é que você vai cuidar dela? Cuidando da saúde. Beleza pura? Tchau.